No Nordeste Mineiro, um homem foi assassinado por disparos provocados por uma arma do tipo polveira. O homicídio foi registrado em Águas Formosas. A Alessandra Garcia está chegando com detalhes desse crime aqui pra gente. Começa quente também o balão geral. Você vai falar de Águas Formosas. Bom dia pra você, Alessandra, por favor. Bom dia, Nico. É isso mesmo, Nico. O crime, como você já adiantou, aconteceu na cidade de Águas Formosas, especificamente no distrito de Água Quente, nessa área rural de Águas Formosas. Esse homem, que ele tem em média 43 anos, ele chama-se Silvio Pereira de Assis. Esse homem foi encontrado por volta das 7 horas da manhã pelos militares com uma perfuração de bala no corpo, por várias perfurações. E a suspeita é de que seja com a arma polveira, que é uma arma artesanal, mas que é de uma potência extremamente letal. Esse crime teria acontecido por volta das 4 e meia da madrugada, mas a polícia encontrou o corpo nesse horário por volta das 7 horas da manhã. Esse homem, o Silvio, ele ainda teria passagens pela polícia. Até então, a polícia não sabe, apesar de já ter feito rastreamento, nenhum suspeito ainda foi localizado. E ainda não sabe o que teria motivado esse crime, Nico. É, vamos aguardar, né? É, o polveira que é o trem que vai colocando aqui, esse trem parafuso, põe o trem no meio, né? É, ué, coloca de tudo, cruz credo. Vamos aguardar o desdobramento disso aí. Viva Águas Formosas, pelo amor de Deus. Viva Águas Formosas, pelo amor de Deus.